O caminho das pedras quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de meio de ar, faz pouco tempo. Encontre-o no Forte, numa sacada esquenta, em vista provável. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas marcas. Vá com a luz, meu irmão.